Oi, olá, olá. Oi, Lari. Oi, tudo bem, meus amores? Gente, vocês lembram da Lari? A Lari é modelo. É modelo aqui no Brás. E agora ela está com essa loja. Inaugurou a loja aqui no Smart Shopping Viri de Modas, né? Isso, a Viri de Modas. E olha os vestidinhos, gente, que ela tem. Ela está com um M. Ela está vestindo um M, mas ela tem do P ao G2, não é isso? Do M ao G2. Do M ao G2. Ela está com um M. Como que é seu nome mesmo? Mas a Fabiane está com o G1. E olha, bem larguinho, super larguinho, está vendo? Ela não veste o G1. Ela não veste. Ela veste o GG. Só que ela colocou só para vocês verem o tamanho do M ao G2. Ela está com o G1. E, gente, olha, muitas estampas. A loja é nova. Está chegando esses vestidos também de uma cor só. Deixa eu mostrar o seu telefone, que está fazendo vendas online, né? O Instagram. Está fazendo correio, ônibus, né? Tudo. Transportadora, tudo o que vocês precisarem. De confiança, porque eu conheço a Lari já faz tempo. É, a loja é nova só aqui no Smart Shopping. Mas a gente está no mercado aí dois anos já. Sim. Aqui inaugurando o Smart Shopping. Sim, o Smart Shopping também. Tá? Que eu vou deixar o Instagram na descrição do vídeo, que é o que faço, né, Lari? A Lari vai começar a entrar agora também, né? Vai começar a entrar no rodízio das lojas que a gente posta nos stories do Smart Shopping. Então, vocês sigam lá também. Sigam o dela, o meu e do Smart Shopping, que vai estar tudo na descrição do vídeo. Tá? Os vestidinhos atacados, 3 por 100, né? Isso, 3 por 100. Para envios, quantos, Lari? Seis pecinhas a gente já envia. Seis peças. Então, seria 200 reais, né? 200 reais, mais o frete, você já vai estar recebendo na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, onde o correio for. Agora, vamos mostrar as cores. Lembrando que a gente faz ônibus, correio, excursantos, portadora, entregas para o motoboy também, tá bom? E pode ser variado os tamanhos e cores, né? Pode ser variado. Tá. Sacadinho variado, tanto tamanho quanto cor. Aqui é tudo flexível. Tá, gente, o vestidinho é fofo. Enquanto ela vai mostrando, vocês vão admirando também no corpo dela, né? Ai, gente, o vestidinho aqui, ó. Tá linda, tá linda. Ó, toda semana a gente tem várias estampas variadas. A gente tá postando agora no verão cores quentes, tá? E, lógico, as estampadas, as florais que vocês tanto me pedem. Uhum. Olha, essa cor aqui é uma cor que tá bombando, né? É o Tiffany, né? Que a gente fala. Olha, o Tiffany. Aí tem o verde bandeira, que todo mundo ama. Laranja. O laranja. É uma viscose, né? Isso, ela é uma viscose, 120 gramas. Ela não fica transparente. Aham. É o colírio que ela é bem fofo. Amarelinho, rosa. O amarelo. Todas as cores, praticamente, né? Preto, vermelho, coral, terra. As preto, azul, bique. Azul, royal, azul, bique. Royal, né? Vermelho de novo, aqui, ó. E é isso aí. Ah, esse aqui tá lindo demais também, essa estampa, né? Tá, tá linda. Sempre tem estampas florais, com folhas, aqui na loja. Sempre. Sempre. E 3%, preço único, 3%. Ela tá ajeitando a loja ainda, a loja vai ficar linda. E o Smart Shopping também tá ficando um shopping cada vez mais legal e mais completo. Já tem café aqui. Logo, logo vai ter o caixa eletrônico, né? Ainda não tem, né? O caixa eletrônico, o correio. Vai ter tudo aqui, mas aí eu vou mostrando pra vocês e vou fazendo os tours aqui, tá? E vocês vão sabendo tudo o que tá acontecendo aqui no Smart. E agora, inauguração dessa loja, né? Inaugurando. Quando que você inaugurou? Inaugurei em fazer em duas semanas. Duas semanas, que ela tá aqui já. E chegando toda semana a estampas novas, né? Nesses vestidinhos. Toda semana eu cheguei a estampa nova. Toda semana. Me manda lá e cadê o catálogo. Eu faço questão de atender vocês no WhatsApp e no Instagram, tá? Converso muito com vocês. Então, assim, Lari, manda o catálogo da semana. Eu mando o catálogo da semana pra vocês, tá bom? Tá certo. Super flexibilidade com o nosso atacado, enfim. Varejo também vendemos aqui na loja. Só me chama que a gente dá jeito pra tudo. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Lari. Um beijo. Beijos, até o próximo.